Fala, galerinha, beleza? O Robin do Brasil. Estamos aqui com o PS5, ele está de cabeça para baixo, certo? E nós vamos aprender aqui como retirar essas bases brancas, pronto. A posição correta dele é essa, né? Todo mundo já sabe aí, certo? Então, assim, nós vamos aprender a tirar essas tampas laterais. Para quem, Robinho? Para fazer uma limpeza, para colocar o SSD novo, para simplesmente substituir, para qualquer situação que você quiser, certo? Ele vai estar aí com a base, você vai ter que retirar a base, obviamente. Ele não sai as tampas com essa base aqui. E aí você, alguns PS5, vem com esse parafusinho aqui de ferro, outros de plástico. E aí, geralmente, eu uso uma moeda ou uma chave, uma chave normal de casa. Eu encaixo aqui e giro, porque o aperto não é um aperto forte, é só um aperto para segurar a base. O pessoal também pergunta muito, Robinho, essa base aí, o PS5, eu quero usar ele em pé, o PS5, ele fica firme, sem a base, ele cai, certo? Já com a base, ele fica bem fixo mesmo, dificulta bastante aí a queda, beleza? Então, vamos lá. Então, basicamente, para a gente tirar essas tampas, a gente precisa primeiro botar um pouco de força elevando aqui, a gente bota para cima a força e empurra a parte preta na mesma direção. Um exemplo, eu levanto e empurro a parte preta, certo? Olha só, já retirou. Essa é a primeira vez que eu estou retirando a tampa desse PS5. Então, você vê que é uma coisa muito simples, da mesma forma para colocar, né? Você vai colocar e empurrar para cá, certo? Então, nós já retiramos. Mas, poxa, Robinho, e essa limpeza, cara, consiste no quê? Você verificar se, por acaso, nessas entradas ela tem muita poeira, e aí você vai passar um pincelzinho e retirar. Lembrando que você não pode retirar nenhuma parte que vai comprometer a garantia, que é o quê? Algum tipo de lacre. Vamos lá, vamos tirar a outra parte. Robinho, eu não peguei a onda aí direito aí, cara. É simples, olha só. Está vendo aqui a parte de trás? Essa parte aqui eu vou empurrar para lá. E a parte de plástico eu vou simplesmente só puxar um pouco para cima. Segurei um pouco para cima, olha, empurro. Pronto, já soltou, certo? Você viu? Eu empurrei com o dedão e puxei aqui, olha. Puxei um pouco, aí ele soltou. Está vendo que ele tem umas travinhas aqui, olha como elas funcionam. Olha só, está vendo? Então é o seguinte, eu puxei, eu empurro, é como se eu puxasse e puxasse para cá. Eu puxo ele para cima, puxo ele nessa direção e para trás. E aí eu uso aqui o polegarzinho, eu uso o polegar para empurrar a parte preta. Vamos lá, repetindo. Puxei aqui, aí ele já encaixou. Puxei e empurro aqui, olha. Para trás. E aí está aí, o PS5 nu, certo? E aqui, olha, observe. Observe que aqui é um lacre, está vendo? Isso aqui eu não posso retirar de jeito nenhum. Então, essa é a garantia do seu PS5. Mas, eu posso retirar aqui, olha. Eu posso retirar esses parafusos. Lembrando que quando o cooler, né, o coolerzinho, a fan do processador aqui sair, que isso aqui é o que resfria o seu PS5. Quando ele sair, eu não posso puxar o fio de uma forma que ele vai romper esse lacre. Eu posso deixar ele penduradinho aqui. E aí eu vou e passo um pincel e limpo. Robinho, o que é isso aqui, irmão? Aqui é onde você coloca o SSD. Você pode também manusear aqui tranquilamente. Você pode retirar e vai inserir um SSD M2-X4 aqui, que é o SSD mais forte que a gente tem no mercado. É o único que o PS5 aceita, tá bom? Então, está aí o seu PS5 nu. E aí você pode fazer a limpeza dessa forma aí que eu falei, tá bom? Beleza? Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido útil também esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus.